Olá, meu amigo e olá, minha amiga. Que você tenha um bom dia, uma boa noite, um bom sono, uma boa tarde, bom trabalho, bom descanso. Que a graça de Deus permaneça em vossos corações. Aqui é uma sementeira que nós fizemos alguns dias atrás. E essa sementeira aqui é da Belcárnia. Belcárnia ou pata de elefante. A Belcárnia é essa planta aqui. A Belcárnia é essa planta aqui ou pata de elefante. Eu trabalho, a minha especialidade também é pata de elefante. Olha a planta aqui, eu gosto muito e eu cultivo muito ela. Então eu tenho aqui uma quantidade razoável de pata de elefante. Essa aqui também é uma muda, tem mudas menores, vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma muda menor, você está vendo aqui, uma muda bem pequena. Aí tem uma muda também média, essa aqui é uma muda média, está vendo? Ela é a nossa batata. E quanto mais você plantar para a elefante, não só e com a terra bem fofa, mas ela se desenvolve com maior facilidade. Essa aqui nós enviaremos do jeito que está aqui as mudas para todo lugar do Brasil. A quantidade de mudas desse jeito, do jeito que está aqui no saquinho, tudo bonitinho, tá bom? Aí aqui nós fizemos uma sementeira uns meses atrás. E eu vou ver se você consegue ver as mudinhas já brotando dessa planta aqui. Vamos procurar uma bem mais legal. Essa daqui, por exemplo, está vendo? Essas quatro mudas que você está vendo ali, aqui na minha direita, vou pegar o dedo e vou colocar. Aqui tem uma, duas, três e aqui quatro. Tem mais aqui ainda, quatro, cinco. Então, essa aqui foi de outro pé que eu colhei, que eu colhi, perdoa, que eu colhi. E ela não estava assim bem madura, então ela não brotou quase todas, mas ainda vai brotar ainda bastante ainda, certo? Porque geralmente a semente, ela se desenvolve mais na época do calor, né? Que nem, por exemplo, no frio, a semente, ela entra em estado de domíncia e ela atrasa muito a germinação, tá? E aqui é a sementeira de patas de elefante que nós fizemos aqui, tá? Estão vendo? Todos aqui são patas de elefante que nós fizemos, tá? E mostrando pra vocês o antes e o depois. Logo em breve, nós vamos mostrar pra vocês que ela vai estar tudo brotando. Essa linda planta maravilhosa que eu mostrei pra vocês. É exatamente aquelas plantas que eu mostrei pra vocês, é que está aqui também. Aqui tem mais ou menos mil... Mil e quinhentas, mil e seiscentas mudas. Vai brotar de patas de elefante, certo? E vamos acompanhar o vídeo pra mostrar pra vocês como que vai ficar, tá bom? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Do começo ao fim, né? O plantio, as mudas, as cimenteiras, a brotação, tudo bonitinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então tá aí mais um vídeo pra você. Um forte abraço e que vocês tenham uma boa noite. E muito obrigado, que Deus abençoe, por ter assistido o vídeo. E que venha acompanhando o meu canal. Que Deus abençoe grandiosamente. Um forte abraço.